Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Gente, gente, gente. Engraçado, né? A Tia Zona levou a dona do cabaré do Espírito Santo lá, do Iverde, lá pra fazenda, né? E quando ela levantou, ela falou assim, vamos treinar, mãe? Não, vou tomar café. O que que tem? Nossa, tem um monte de coisa. Você já vê na cara dela que ela não tinha nada pra comer antes do Zezé, né? Você vai observando assim, dá pra você ver, né? As coisas. Aí o que que acontece? Ela foi, levou a mãe, levou o irmão, levou as sobrinhas, tá aquela reca na fazenda, né? E ela se achando, né? Mas é assim mesmo, começo tudo é assim, o final é que é triste, mas é isso mesmo, gente. O começo é desse jeito, agora o final é triste demais na conta, né? Ela falou assim, o que que tem lá de comer? Isso, tem tanta coisa, a metidez, a pobreza de espírito. Nunca vi uma mesa cheia, né? Nunca vi uma mesa farta, né? Ela era pobre, né? Não tinha nem o que comer, cabelinho dela, cabelinho mal cuidado, maltratado, né? O rosto queimado de sol, não é mesmo? Então, gente, ela tá se achando, né? Aí uma seguidora falou que é bom a Camila tá lá, porque aí ela não se sente a dona, não quer fazer graça, né? Também aí eu pensei, falei, é isso mesmo, a Camila tem que tá lá, porque aí ela não vai ficar fazendo graça, né? Agora a Vanessa, gente, a Vanessa, nossa senhora, a Vanessa agora tá invocada com o homem lá, com o negócio dos matos lá, no Alto Paraíso, sei lá, e ele só viva agora um mundinho dos dois, né? A Camila foi pra lá, o Igor tá em Orlando ainda, tá se recuperando pra vir embora, né? Porque não pode vir embora assim, então, só a Camila que tá lá, mas poderia também, né? Levar a mãe da Zilu pra lá, porque é avó da Camila, né? Camila deveria buscar a avó dela e levar pra lá pra passear também, é avó, é avó dela, ela tem direito de levar a avó dela pra lá também, né? Esse povo tem tudo medo dele, tem medo dele que ele tem dinheiro, né? Isso é tudo medo dele, gente, por isso que ela fica desse jeito, se eu fosse a Camila, fechava a cara pra ela, não dá nem confiança pra ela, né? Respeita por causa do senhorzinho, né? O véim, respeita por causa dele, né? Mas também fecha a cara, que ninguém é obrigado por ficar reganhando pra ninguém também, né? E aí fecha a cara e mostra que o lugar dela não é na fazenda, não, né? Agora tem umas tiazinhas no canal aí, que eu tenho visto, né? Elas falando, né? Que a fazenda é da tia Azone do Zezé, não tem nada a ver. Você que tá falando isso aí, você não sabe nem o que tá acionando isso. Cadê seu nariz? Fala pra mim, cadê seu nariz? Você sabe onde tá seu nariz? Eu falei nariz pra não falar outra coisa, né? Eu só falei o nariz pra não falar outra coisa. Você não sabe nem onde tá seu nariz. Você vai saber de fazenda que é de Graciela o que isso? Respeita os outros. Fazenda de Graciela. Aquilo lá tava com tubirlão, rabo lá, de ficar andando em cabaré pra baixo, pra cima, em polidência e tudo. Agora você vem falar que fazenda é dela? Da onde que a fazenda é dela? Ah, tem dó recalcada. Fazenda é dela. Desconfia recalcada. Ah, não, tem dó. Tem dó. O portão de cemitério hoje já abriu cedo, então, né? Oh, vou te falar, viu? Marmota. Só podia ser marmota da tiazinha, né? Da tiazona. Você pode ir preparar aí pra você ficar com dó dela, viu? Que no final vai ter nada. Vai ter nada, vai ser humilhada, chutada. Ai, que vontade de ser um dos meninos pra não poder tá lá, né? Quando morrer, não vai esperar nem o velor do Zezé. Já bota ela pra ir embora sem ver o Zezé. Vai embora, tiazona. Aí voltar pro polidência, não é mesmo? Agora, tiazinha, pega leve aí, tiazinha. Vocês pegam leve aí, ó, porque senão, vocês vão passar até mal de ficar recalcada, né? Depois eu volto conversando mais com essas recalcadas e botando as no lugar delas, né?